A 15ª edição da Feira do Penhal iniciou na Vila de Oleiros com 140 expositores com o objetivo de dar primazia mais uma vez à fileira florestal bem como aos produtos locais e ainda aos novos alojamentos turísticos já realizados do Conselho de Oleiros que aponta para uma projeção de 15 mil dormidas neste ano. Está inaugurada a Feira do Penhal antes de 2015. O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro inaugurou a edição nº 15 da Feira do Penhal este ano também dedicada ao cabrito estonado e à floresta. A cerimónia inaugural decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Oleiros reunindo autarcas e associações do Conselho a que se uniram os presidentes de municípios confinantes da Sertã, Provença à Nova e Pampilhosa da Serra. Esteve presente António Veiga Simão vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro e também Joaquim Mourão da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa entre tantas e várias entidades. Desde o princípio nós dissemos que isto era chamado a Feira do Penhal e portanto tinha que ser daí que tínhamos que tirar os dividendos, os proveitos e tinha que ser de facto na feira era flores tal que tinha que apostar. Nem tudo ainda está feito como nós queremos. As mudanças são feitas ano após ano por cada ano dita novas ideias e portanto são novas ideias que trazem novos produtos e que trazem novas melhorias é isso que estamos a fazer. Aqui nesta feira e este ano podemos dizer sem menosprezar nenhuma das áreas onde os setores é o alojamento em espaço rural. O Leiro já tem pelo menos nove unidades certificadas o que é um grande passo. Há muito tempo que a gente dizia o seguinte o Leiros tem potencialidades de desenvolvimento turístico e se não tivermos alojamento nós não podemos ter cá pessoas. Eu sempre disse que não queria que o Leiros fosse uma segunda Fátima ou sequer outras terras que têm potencialidades turísticas muito grandes. Eu fico satisfeito se tiver 30, 40 turistas por dia aqui em o Leiros. porque isso dava-me para movimentar não só o turismo de habitação como também a restauração e depois podemos crescer. Agora, no momento presente nós temos que saber viver com aquilo que temos e é dessa forma que nós, paulatinamente criamos estruturas e ao mesmo tempo fazemos desenvolvimento para que nos cheguem pessoas não só de Portugal como do estrangeiro. eu tenho dito isto a biodiversidade os passeios pedestres zonas subtropicais como temos cá o rio a própria floresta e os seus derivados e as potencialidades que têm podem nos trazer determinado tipo de turismo mas também até a nossa própria arqueologia esta parte do país já esteve no fundo do mar temos aí alguns fósseis que para determinado tipo de turistas também são interessantes e portanto somando um bocadinho de cada podemos fazer uma coisa grande. O Leiro já registra em seis meses deste ano 1500 dormidas já é um grande passo nós temos aumentado significativamente nós não é a Câmara Municipal quer dizer nós em Oletes temos aumentado significativamente o número de turistas e isso depois vessa através da utilização de camas e a própria restauração que está a triplicar a quadriplicar e não vamos parar por aqui com certeza. Com as memórias ainda na retina do grande incêndio dos últimos dias o presidente Fernando Jorge avançou com o seu primeiro pedido isentar de IMI todas as pessoas que foram lesadas no seu património neste grande incêndio. Mas já que falei incêndios não poderia a Vossa Excelência falar e influenciar a Sra. Ministra das Finanças para isentar de IMI todas as pessoas que foram vítimas deste fogo é que agora por muitos anos ficam sem qualquer rendimento dos seus terrenos e não será justo terem de continuar a pagar em IMI. Não me peça para antecipar a minha posição pessoal quanto a uma decisão que deverá ser sempre de um governo e poderia ser prático, útil e até popular fazê-lo já até porque como sabes uma decisão desse tipo já nunca será tomada por este governo nunca será tomada nesta legislatura é uma decisão que implica provavelmente no âmbito do próximo orçamento de Estado portanto será já pelo próximo governo pelo próximo parlamento aquilo que eu posso dizer é que seguramente irei contribuir para que a questão possa começar a ser preparada analisada para que o próximo governo e o próximo parlamento possa atender a uma situação desse tipo. O ministro Miguel Poiares Maduro lamentou a ocorrência do incêndio florestal que chegou a ter 5 quilómetros de frente e consumiu 700 hectares de floresta e realçou a resposta atempada dos bombeiros. Falávamos há pouco aparentemente a área destruída até superior àquela que eu pensava são 700 hectares uma área bastante significativa sei que a frente de incêndio chegou a ter 5 quilómetros uma das frentes e que felizmente se os maus não foram mais graves e se deve sobretudo à ação e à resposta muito atempada dos bombeiros e acho que todos temos de agradecer aos bombeiros o papel extraordinário que continuam a ter no combate aos incêndios na proteção das nossas populações e na proteção do nosso território. Em Oleiros e esta é também uma forma de sustentar o desenvolvimento em territórios de baixa densidade. Sim e eu tive a oportunidade de dizer que acho que a forma como nós combatemos a crescente assimetria que existe no nosso território e a desvalorização económica e social do interior do nosso país daquilo que hoje em dia muitas vezes se designa de territórios de baixa densidade passa muito por promover uma competitividade económica o crescimento a criação de emprego a partir da valorização dos recursos que existem neste território mas também passa pelo governo pelo Estado introduzir políticas de diferenciação positiva deste território que deem apoios a este território que reconheçam a diferente circunstância em que as pessoas que aqui investem as pessoas que aqui trabalham as pessoas que aqui vivem enfrentam e é isso que nós temos procurado fazer num conjunto muito alargado de matérias no âmbito dos fundos europeus nós pela primeira vez abrimos concursos específicos para investimentos em territórios de baixa densidade do interior do país damos com participações mais elevadas no caso dos investimentos serem em territórios aqui neste tipo de regiões também no âmbito dos apoios à comunicação social local e regional também demos apoios mais reforçados para órgãos de comunicação social local e regional que estão nos territórios de baixa densidade que estão no interior do nosso país é em todo um conjunto de políticas públicas em todo um conjunto de instrumentos de intervenção do Estado nós temos crescentemente introduzido esta política de diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade do interior do nosso país porque isso é fundamental para promover mais atividade económica aqui mais criação de emprego comunidades socialmente mais dinâmicas e é isso que vai permitir que temos um país cada vez mais coerente territorialmente em que os portugueses tenham todos as mesmas oportunidades independentemente do local onde escolhem para viver Já conversou com o Sr. Presidente da Câmara ele lançou-lhe alguns pedidos não sei se já nos pode adiantar alguma coisa Não, não seria sério da minha parte depois de ter acabado de ouvir há pouco muito pouco tempo ainda esta tarde as solicitações do Sr. Presidente da Câmara imediatamente responder a elas até porque muitas dessas solicitações não são diárias que estão debaixo das minhas atribuições no Governo mas irei seguramente e se posso prometer analisar quer aquilo que o Sr. Presidente da Câmara solicitou e que diz respeito a áreas que são da minha responsabilidade quero procurar transmitir e sensibilizar os meus colegas no Governo relativamente aos temas que são da responsabilidade de outros membros do Governo Mais três novos espaços do cidadão podem nascer em Oleiros? Vão nascer em Oleiros O Oleiros vai ter quatro espaços do cidadão que vão permitir aos cidadãos às pessoas que vivem em Oleiros tratar com uma proximidade que antes não tinham muitos dos assuntos que necessitam de tratar com a administração pública penso que é uma novidade muito importante é um modelo novo que nós introduzimos de relação entre a administração pública e os cidadãos que permite nas localidades às pessoas não se ter deslocar à sede do município não se ter deslocar até mais longe que isso para tratar hoje já de mais de 160 serviços de 15 entidades públicas e cada vez mais iremos ter mais serviços mais entidades públicas que as pessoas vão poder tratar no espaço cidadão sem sair da sua freguesia sem sair da sua localidade e isso acontecerá muito em breve aqui já em Oleiros nestas quatro localidades e eu penso que isso é a forma como nós também contribuímos para melhorar a qualidade de vida das populações e para ajudar também a tornar claro que não é por se viver no interior do nosso país que se está mais distante do Estado que está mais distante da administração nós temos de encontrar formas de racionalizar tornar mais eficiente a nossa administração pública sem isso significar maior distanciamento aos cidadãos sem isso significar um corte na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos este novo modelo que nós introduzimos dos espaços do cidadão é um exemplo disso mesmo de uma nova forma de prestação de serviços públicos da administração aos cidadãos que leva a administração pública ainda mais próximo dos cidadãos do cidadãos do cidadãos Amém. Sabem que em Itália este é considerado um verdadeiro hino italiano? Isto é do Nabucco, não é? E agora é o resto também. Agora é o resto também. E em Itália ainda há muita gente, quando cantam isto na ópera, que as pessoas levantam-se. Era uma música que era na altura da batalha. Aqui ainda matamos todos levantados. Sejam bem-vindos. Há uma música que era na sua casa. Não se esqueça de não se esqueça de ter a sua casa. Como se esqueça de ter uma música que era na sua casa? Se inscreva no canal. Obrigado.